Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje o react vai ser brabo, mano, em menos de 24 horas eu vou trazer esse react pra vocês Que é da música do Men on Tape, Apple 22, rapaziada, Jovem Tralho, parte 2, mano Deve tá insano Rapaziada, me segue lá no meu Instagram, que é arroba, pega, vlog, escreveu 2S no final E deixa lá, se você é algum inscrito, quer ver sua música aqui no meu canal, eu reagindo É só você me chamar lá no meu Instagram e falar Com repente, você pode fazer um react na minha música, que eu vou tá fazendo, rapaziada E é isso, mano, tamo junto é nóis, deixa o likezão, é isso, bora logo pro react, fé Ah, tem esse ouro É, brad? Conta com os caros nos meus telefones Se escuta a rajada, os alemão sombra Olha a sapatia, ela é a trem Barbie Ela é de booty e eu tô de Nike Se quer fuder, só brotar na minha base Sou mais bandido, sei que ela sabe Maldade na mente, pureza no coração Vinte pentes na mochila, boladão com os alemão Westblock no meu porte, tá meu acatrovão Elas tão chegando, menos até passar visão Paco Rabanne, Mina, eu exalo Com essas grifes agora eu passo Você quer só os cara que é errado Eu sou um magrim com um fuzil pesado Antes não era nada, agora olha pra esse estrada Tá puxando o trem na firma milionária De Mercedes-Benz, coleção de mercenário Botão na hierarquia, porque não deixei falha Levando o fuzil pro alto é a tropa do jovem tralha O pentão de 100 eu ponho na minha brocada Agora eu tô rico, olha minha conta bancária Saio da La Quasca, o derrubo e o segundo passo Com várias joias nós tamo portando Com várias armas tamo tipo Rambo Esse dinheiro eu tô empilhando Você sabe que é a tropa do mano Tô de reflexo e Nike é net Eu tô de glock e o Felp já é Menor da mamãe, você é um nerd Eu larguei a escola e sou chefe Ando de Nike porque eu tenho estilo Ela se apaixona pelo pente estendido Nome no pingente, minha corrente mais de um quilo Essa 4-5-5 cobra os vacilos Fuzil de luneto, adaptada Tô pelo baile com meus paixos A R novinho que veio na caixa Se eles brotarem, duvido que trava Novinha, safada Ela quer fuder só com jovem tralha Novinha, safada Brota nos excessos com os peitigos de raça Antes na ararada, agora olha pra essa estrada Tá puxando trem na firma milionária De Mercedes-Benz, coleção de mercenário Portão na hierarquia, porque não deixei falha Levando o fuso pro hotel, a tropa deixa a ventralha O pentão de cem, eu ponho na minha blocada Agora eu tô rico, olha minha conta bancária Saio da lagoa, acho que eu devo ser cinco calças Rapaziada, insano Mano, eu gosto da batida de rap, é isso Essa aí batida, mano Os videoclipe do Menor T é foda demais do Felp Mano, esse videoclipe ficou bravo Ficou bravo, mano Só a única coisa que, tipo Mano, a brava da música é isso, entendeu Esses negócios que os caras colocam É, porque jovem tralha Tem que ter arma, fumando, essas paradas Mas, aquelas armas também Os caras escondendo as balas Se tiver bala online, se não for as soft Essas armas, né, porque Eu não sei Rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo E deixa nos comentários mais tipos de vídeo pra eu gravar Que eu vou tá gravando pra vocês aí Quando sair lançamento Só vocês mandarem lá no meu Instagram Que eu vou tá postando pra vocês Meu Instagram é PegaVlox2S no final Me segue lá E mano, gostei demais Só que a única coisa que ele não deveria ficar botando É arma, mano Nos videoclipe Porque Aí os menor que eu entendi nada Fala assim Nossa, se meu ídolo tá botando nisso É porque pode, entendeu Eu vou Querer uma dessa também Mas Mas, mano Sei lá Mas é assim, rapaziada As pessoas A maioria dos menores da favela Assim Pensa que Pensa não, né Os outros olham pro menor da favela Já acham que é bandido Mas nada a ver, mano Nada a ver Se você entrar e conversar com os menores Vocês vão ver quem é o menor de verdade E quando o menor fica reconhecido Aí, mano Aí as pessoas falam Você vieram da onde? Você vieram da onde? Ah, eu vim lá da favela tal Sério, mentira Vários menores que hoje já é cantor, jogador Que serve de uma favela aí, mano Então Nada é impossível E é isso, rapaziada Foco, força e fé Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Fé Hoje eu piso nesse Jordan Por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro Eu faço dinheiro e empilo montes Por isso que essa vídeo agora Até já